Olá, crianças! Voltamos! É isso mesmo! Vocês acabaram de assistir a aula, né? Na nossa terça-feira e agora estão acompanhando a maratona de tarefa! Chegou o momento de vocês se concentrarem, pegarem o material de vocês e o livro de hoje que é o livro de caligrafia! O livro de caligrafia, Tia Asma de Afroceres! Vocês vão ter a ajuda da mamãe para abrir na página 46! Na página 46 nós temos ela! Bye, bye! A dona ovelhinha! Ovelhinha de amiguinho! Oh, ovelha! A ovelha, crianças! Mas o que eu vou fazer, Tia Asma de Afroceres? Olha, vocês vão cobrir o amiguinho, vai começar aqui, olha, nesse pontinho, vai até aqui, vai voltar e vai fechar o nózinho! Vai fazer o mesmo movimento aqui embaixo, vai subir, vai voltar, vai fechar e fazer o nózinho! Faz aí bonito no capricho! Capricho, pessoal, porque nossa maratona de tarefa é bem legal! Porque vocês, olha, próximo ano irão mudar de professoras, porque cresceram, aprenderam, estão caprichando em tudo aqui, né? Vai ficar assim! Mas quando vocês terminarem o amiguinho ó de ovelha, vamos virar aqui, temos ele, o ovo! O ovo, meu Deus! Sim! Veja o amiguinho ó, começou todo bonitinho! Ó de ovo! Vocês vão pintar o ovinho que está aqui ao lado e depois vocês vão cobrir o tracejado conforme o movimento que a Tia Asma acabou de explicar pra vocês, tá bom? Só aí, Tia Yasmin! Vocês vão pegar, eu vou pintar primeiro meu ovo, quero meu ovo todo de rosa, quero rosa, 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 rosa... Esse ovo, esse ovo é muito, muito gostoso, é o ovo da Páscoa! É, gente, o ovinho da Páscoa! Ó de ovo, ó de ovo, ó de ovo, ou se a Tia Asma tá usando? Exatamente, amiguinho ó, e depois que eu pintei o meu ovo, eu vou cobrir o tracejado do amiguinho ó... Foi, voltou e fechou o nozinho, mais uma vez... Foi, voltou e fechou o nozinho, mais uma vez... Foi, voltou e fechou o nozinho, foi, subiu, voltou e fechou o nozinho... E é como foi que ficou, meu amiguinho ó... Ó de quê? De ovo! Mas ainda não terminou, temos a página 48... Na página 48 temos eles, os nossos olhinhos... Olhinhos, olhos também é de amiguinho ó... Ó, olhos, vocês vão cobrir mais uma vez o tracejado para treinar, porque é treinando que se aprende mais... Vamos reforçar esse amiguinho ó... É tarde, olha... A letrinha de vocês vai ficar muito bonita, como a Tia Francine já falou pra vocês, vocês vão crescer... E na outra turma, vocês vão aprender a fazer muito mais letrinhas... Por isso que vocês precisam ir, olha, com a letrinha de vocês já ó... Caprichosa! É isso mesmo, então capricha, segue todas as orientações que a Tia Azim está falando pra vocês... Nessa maratona de tarefas, tá bom? Então vai lá, se você precisar, usa a Dona Borracha, assim como a Tia Azim está fazendo... Porque capricho é muito bom e vocês ó, que estão certeza que estão fazendo esse capricho nas tarefinhas... Então cuida pessoal, porque ó, tarefinha muito linda pra vocês... Exatamente, aqui vocês vão fazer sozinhos, olha... Ah, de cobrir o pontilhado é muito legal... Agora temos os quadrinhos e vocês vão fazer sozinhos o amiguinho ó... Tá vendo, crianças? Faz um pontinho aí, pede pra mamãe ou quem estiver ajudando vocês aí de casa... Pra fazer um pontinho pra fazer, olha aqui nesses outros dois quadradinhos o amiguinho... Ó, ó de ovelha, ó de óculos, ó de olho, ó de ovo... Subiu, desceu, voltou e fechou um nozinho... Olha aí como foi que ficou, crianças, tá vendo? Ficou show de bola, mas não terminou... Não terminou, porque agora o nosso livro Tic Tac vai ser aberto na página 51... Ai, tia Franciane, não é Tic Tac, a tia adora tanto aquele livro Tic Tac, gente... Mas é o de caligrafia mesmo, obrigada, tia Yavin... Então na página 51, como a tia Yavin falou, nós iremos encontrar, olha só... O unicórnio, porque unicórnio vai começar... Vai iniciar com o amiguinho U, o de unicórnio, dessa palavrinha bem legal que vocês conhecem, né? Esse animalzinho, que olha, dá até um chifrezinho aqui, o que a gente faz primeiro? Assim como a tia Yavin pintou o ovo de amiguinho U, nós iremos pintar o unicórnio e depois, olha só... Nós iremos cobrir todo o tracejado do amiguinho U, então vamos lá... Primeiro pintar o nosso unicórnio, tá bom? E depois nós iremos cobrir o pontilhado do amiguinho U, que é bem legal, tá certo? Então vamos lá, vamos pintar todo o unicórnio, pode pintar colorida, a forma que vocês preferirem... O unicórnio tá no livro de vocês, então vocês escolhem... Eu tô pintando aqui verde, mas eu também vou utilizar o outro... Isso, vou pintar ele colorido, tirando a frente, o que é legal, eu adoro a terça-feira, porque tem maratona de tarefa, eu sei que a mamãe também gosta, o papai, toda a família... Então vai pintando, fazendo sua tarefinha, sua atividade, porque vai ficar legal e com muito capricho... Olha meu unicórnio, está ficando lindo, tá aqui o chifre inteiro, tá bem colorido... Olha, terminei de pintar, olha como ficou lindo... Agora eu vou cobrir, porque vocês já conhecem, né? Como é que faz, vocês irão começar pelo pontinho, que é por onde irá partir, começar a iniciar... Olha, subiu, desce, porque ele é marido, faz a barriguinha dele, sobe e desce de novo, tá bom? Então vou fazer aqui e mostrar pra vocês... E não esqueçam, se precisarem utilizar a dona borracha, pega a dona borracha e utiliza ela... Pra sua atividade ficar bem mais bonita, tá certo? Maratona de tarefa para as crianças do Colégio Santa Rita... Maternal 3... É isso aí, gente... Muito legal... Terminei... E vou mostrar pra que vocês possam conferir como ficou bonita a tarefa... Olha só, legal... Então agora vai pra página 152... 51, vamos virar, vamos virar... Ai meu Deus, apareceu outro animalzinho aqui, que é o... Ouro do... Amiguinho U de Urubu, olha só como tá iniciando com o amiguinho U, a palavra Urubu... O que a gente faz? Cobre o pontilhado e depois escreve no quadrado qual amiguinho? Amiguinho U de Urubu... Vamos lá, vou começar a cobrir... Será que eu vou conseguir cobrir todos no capricho? Sim, o francês vai cobrir tudo no capricho... Tô terminando... Amiguinho U, vocês de unicórnio... E amiguinho U de Urubu... 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 De amiguinho U... Tô fazendo aqui Urubu... É uma ave, né gente? É uma ave... Vocês já viram Urubu? Já, vocês também não... É muito importante para a nossa natureza... É verdade... A gente também contou a história em Urubu, lembra? É... Olha, já cobrir... E agora eu vou escrever... Vou colocar o pontinho que vocês já sabem que podem fazer isso... Pode pedir essa ajuda para a mamãe... E vou escrever o amiguinho U... Nossa... U, U, U... Urubu... Urubu... Olha só... Escrevi... E assim, olha... Ficou a minha tarefinha no capricho para vocês... Mas agora vocês irão para a página 55... Do livro de caligrafia, tá bom? Livro de caligrafia... 55... Nós temos aqui todas as vogais... Que vocês já conhecem... São os nossos amiguinhos, ó... A... Vamos falando aí com a tia, tá bom? Para a gente relembrar, revisar... A... É... I... O... I... U... Cada coelhinho... Olha, se vocês observarem... A gente está carregando um amiguinho... Esse está carregando o A... Esse outro aqui está carregando o amiguinho E... Esse está carregando o amiguinho I... Esse está carregando o amiguinho O... E esse o amiguinho U... Tia Francisco, o que a gente faz? Vou ler para vocês... Para conferir direitinho, olha... Leia a vogal que aparece no corpo de cada coelhinho... Já fizemos isso... E depois escreva no quadrado... Olha... Então, olha só... A vogal aqui não é o amiguinho A... Então, você vai ler A... E escrever o A aqui dentro... Leia quem está levando aqui esse coelhinho... Qual é o amiguinho? É... Então, escreve aqui... Coelhinho do amiguinho I... Escreve o I aqui... Coelhinho que vai levando o amiguinho O... Escreve o amiguinho O aqui... Coelhinho que leva o amiguinho U... Escreve aqui... Tá bom? Coloca o pontinho... Como as tias já falaram... Para você saber por onde começar... Tá bom? Então, vamos lá... Colocar o pontinho do A... Pontinho do E... Pontinho do I... Pontinho do U... E pontinho do O... Agora, vou fazer o A... Voltou... Fez a perninha... O F... Subiu... Desceu... Uh... Que legal... O I que é magrinho... É magrinho... O O... Meu Deus... Não pode esquecer do nozinho da cabeça dele... E o U... Eita... Gente... Eu já fiz... Olha... Mostrando para vocês... Confere aí como ficou legal e direito... Olha a tarefinha... Foi feita de um capricho... Tiazinha... Para essas crianças... Fazer caprichosos... Vocês também de casa... Foi, crianças... Terminou? Sim... Por hoje a nossa maradona de tarefas... Encerrou... Mas não esqueçam... Amanhã tem aula para vocês... Tá bom? Nesse mesmo horário... Um beijo no coração... Tchau... 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 Tchau...